Então chegou o personagem que eu estava mais hypado no ano, o Camus Divino, sim, ele deve chegar aí na próxima segunda-feira, tá certo? Mas até lá vamos conhecer agora o que eu conheci dele sobre vantagem, desvantagem, scouter, que inclusive tem bastante counters aí, mas obviamente nem todos assim são aqueles. Nossa, toda hora eu devo enfrentar ele no PvP, porque até mesmo lá no chinês ele também é bastante utilizado. Enquanto isso, vamos conferir aqui 3 motivos para investir no Camus Divino. E aí, vocês curtiram ele? Eu curti demais o visual dele da carta, tá muito bonito, que pena que não refletiu tanto assim no personagem final, mas assim, tá legal, tá legal, tá melhor que o Camus normal aqui, né, cá pra nós. Então bora lá, vamos conhecer agora os status dele, os status dele é bem paia, né, nada demais assim, um personagem bem mediano aí na sobrevivência para menos. O Camus tem um ataque S, mas ele não é de causar dano, já que ele é um personagem de controle, normalmente personagens de controle não causam tanto dano assim, salvo algumas exceções com peculiaridades, como é o Ayakos, o Minos, ou até mesmo o Cano de Dragão Marinho. Então, o primeiro motivo que você tem aí, que eu vou te apresentar para investir no Camus Divino, é congelamento passivo. Sim, o Camus, com seu anel de gelo supremo, ele consegue controlar na rodada 1 e 2, até 2 alvos, aplicar o famoso gelo no pé, mas aqui eles colocaram como gelados. Então ele aplica nos dois primeiros, esse debuff, né, chamado gelado, ou é geada, né, tem duas traduções aqui também. O melhor de tudo é que você não gasta energia, então você usa aí 4 controles sem gastar energia. Lembrando que essa geada, ele pula a vez do inimigo na próxima ação dele, então ele não vai congelar na rodada 1, vai começar a congelar aí na rodada 2 e 3, né. Na rodada 1 fica tudo como nos conforme, né, os personagens mais alvos aí serão, por exemplo, Cano, Júnior, Comandante Pandora, Ishi, China, Artemis, Atena. Então esses personagens aí com bastante speed, lógico que tem algumas compras lentas também, John Sapuri fica na frente, o Hax também, então tem várias opções aí. Então, depende aí, isso aí vai ser muito situacional. Por exemplo, congelar o Ishi não seria uma coisa legal, mas por aí a vez do Cano de Gêmeo seria show de bola. Outras vezes poderá ter uma Saori aí na frente, então isso aí já não é legal também. Então tem essas variações também. Outro detalhe aqui também, que o oponente, ele pode pular a vez de algum personagem para que seja retirado essa geada do adversário. Aqui, por exemplo, ele colocou a geada, né, alguma coisa assim no pé, e você pode clicar em alguma dessas duas aqui e pular a vez do personagem. Inclusive, personagens imunes, eu testei com o Lune e pulou a vez do Lune. Ah, eu não quero que a minha June seja controlada na próxima rodada, se você estiver enfrentando o Camus Divino. Pronto, tirou e perco a vez do Yoga, né. Aqui Divino, ah, o Artemis também, eu vou querer resetar alguém. Então, vou jogar com alguém aqui. Ah, vou pular a vez do Camus aqui para jogar com o Artemis. E seria essa, a bolotinha azul aí. O fato dele aplicar esses controles aí, por custo zero, quatro personagens, isso é muito bom, né. Então, por isso, esse aí é o primeiro motivo para você investir no Camus, que isso aí é independente se está na formação de gelo. E referente a Upskill, eu vou fazer o teste ainda com o personagem. Vou jogar com ele tudo um, tudo três. Provavelmente, no segundo dia que ele estiver no jogo, eu vou fazer as invocações na minha cota secundária, fazer os testes no segundo dia. Eu vou ver como que fica essa aplicação aqui. Porque eu fico pensando, ah, será que se eu colocar aqui no level 3, se não aplicar no primeiro, vai aplicar no segundo e terceiro, por exemplo? É isso que eu gostaria de testar aqui. Se não for desse jeito, é melhor que no level 5, mas se ele errar em alguém e ir para o próximo, cara, essa skill aqui pode jogar até no level 3, level 4. Eu colocaria ela no level 3. Provavelmente, eu devo deixar ela se isso acontecer, beleza? Então, agora nós vamos para o motivo número 2. A proteção de gelo é o seu skip de gelo supremo, onde ele tem uma probabilidade de ativar esse escudo dele nas duas primeiras rodadas, que ele ativa esse escudo. E sendo que no level 5, ele vai ter 100% de chance. Então, se você não gastar 10 livros azuis aqui no skip de gelo supremo, ele vai ter algumas rodadas que ele não vai ativar a proteção e vai ficar vulnerável a dano. E caso ele ative, essa proteção é muito bom, porque ele fica imune a controle, ele fica imune a dano. E todo dano que ele sofre, ele ainda devolve como se fosse um Shon Sapuri devolvendo o dano no shield. Só que aí ele vai devolver o dano em área. Isso é muito interessante, além dele também não encher a barra de ira do Thanatos, né? Que ele é a mesma vibe aí da Atena. Ativou lá o plano da Atena, não encher a barra do Thanatos. O Camus também, pelo menos nessa skin, não aumenta a barra do Thanatos. E ainda ele aplica um efeito adicional. Caso você esteja utilizando aí formação de gelo, principalmente os inimigos que tiverem selos de gelo, ele aplica um debuff no inimigo, né? Que é resistência à habilidade, acredito que seja resistência à status, tá? 10% nesse level aqui, pra cada selo de gelo que o inimigo tiver. E o dano causado aumentará em 5%, dura somente uma rodada de ação do inimigo. Então depois que o inimigo perdeu a vez, ele já consegue, ele já recupera seus status normais. Só que estranhamente não aparece aqui pra gente, né? Mas é o que tá escrito lá na skill dele. E como ele é um personagem lento, acaba que ele vai ficar a maior parte da rodada 1 e 2. Talvez toda a rodada 1 e 2 imune a dano. Olha só que fantástico. Além de não ser controlado, né? Então, cara, é show de bola esse skiff de gelo. Agora vamos pro motivo número 3, selo de gelo. Selo de gelo seria aquela vibe da formação de gelo. E isso é muito bom, porque se você usa personagens que eu chamo de trio de gelo. O yoga de cisne, né? Ele, o divino, ele consegue colocar um selo de gelo em todo mundo a partir da rodada 2. O camo de aquário despertado também. Se você tiver só yoga, ele já aplica mesmo tudo level 1, tá? Ele já aplica normal. Mas o camo somente despertado de preferência. Todo mundo que agir, ele vai aplicando o selo de gelo nos adversários. E é a mesma vibe de todo componente da formação de gelo, exceto o cisne negro, né? Se ele atacar alguém que tem esse selo aplicado, ele consegue congelar. Isso mesmo, muito bom. Então, se você tá utilizando esses dois personagens aqui, como o camos também. Ele é um personagem mais lento, favorecendo quando você tá com uma equipe do camos de aquário normal. Que vai aplicar talvez o selo de gelo em todo mundo. Portanto, seu ataque base, ele poderá congelar o inimigo, tá certo? E ele poderá também aplicar o selo de gelo normal, tá? Ele pode aplicar o selo de gelo de boas. Ele também aplica, tá? Com seu ataque base, aquele congelamento do passivo dele, tá? Que é aqui, ó. Que ele aplica em dois alvos mais rápido. Você pode aplicar essa geada em outros alvos com ataque base. Porque ele pode aplicar vários efeitos. Ele pode aplicar a geada, o selo de gelo e também o congelamento. Então, é muito acerto de status, né galera? E não apenas isso. Como ele pode congelar qualquer um que ele acertar. Ele usando a sua skill 2, que é um ataque em área. Ele pode congelar com um efeito ainda adicional chamado gelo divino. Onde o congelamento do camus faz com que o alvo fique controlado por duas ações. E não pode ser purificado, a menos que seja o loony. É a mesma regra do gelo negro, tá certo? A diferença é que o gelo negro do cisne negro só consegue congelar em quem está congelado. O camus já consegue aplicar em quem tem selo de gelo. Por isso que não é necessário o yoga cisne classe A para ele aplicar o gelo divino. Ele mesmo já aplica. Claro que essa skill aqui, para não deixar tão roubada, ela tem um acerto de status bem mais ou menos. Mas como você pode acertar aí 6 alvos, poxa, é quase certo aí que se você tiver um acerto de status bacana, ele congelar pelo menos 2, né? Só que você não vai escolher nessa situação. Lembrando também que o acerto de status é bem baixo, já que é contabilizado pelo selo de gelo. Para cada 1 ponto de selo de gelo que o inimigo estiver é 8%. Então se o inimigo tem 2 selos de gelo, é 16%. É uma taxa bem alta que vai aumentando conforme a luta vai evoluindo até no máximo 5 selos, né? Que vai dar aí 40% de acerto de status. Então o camus é um personagem que consegue fazer múltiplos controles por rodada, né? Como vocês puderam ver, tem aqui o anel, ele também tem aqui o suco congelante, tem aqui a execução aurora, 3 skills que aplicam congelamento, assim, muito fácil, né? Obviamente esse aqui é mais dependente de formação de gelo, beleza? Agora nós vamos para o motivo número 4, velocidade. Sim, o camus, ele tem uma velocidade C, é muito bom. Porque ele vai conseguir acumular mais dano no skiff de gelo ao inimigo, né? Quando você estiver principalmente utilizando formação de gelo também, vai poder conseguir aplicar mais selo de gelo para aumentar ainda mais a sua oportunidade de congelar os inimigos, né? Que muitas vezes, por exemplo, o camus de aquário não vai aplicar o selo de gelo em quem joga depois dele, como o afrodite, por exemplo, ou até mesmo um outro camus divino mais lento. Outra vantagem também é que se você tem dificuldade ou está em falta de ter dupla speed, cara, o camus eu não vejo vantagem dele ser rápido. Ele é um dos raros personagens que até mesmo se você enfrentar um outro camus, você vai ficar na vantagem de se jogar depois. A maioria das vezes, ah, o meu milo divino é melhor jogar que o do cara, o meu rado é melhor jogar do que o do inimigo, o meu ayakus é mais interessante jogar do que o do inimigo, o meu joga divino é melhor jogar primeiro do que o do inimigo, o camus não, ele quanto menos speed, melhor. Olha só, isso aí é muito bom, não é não? Agora vamos para o motivo número 5, dano em área. Sim, personagens que aplicam dano em área é muito bom, porque quando ele estiver no skiff de gelo, ele vai acumular dano, né? Então, um tanatsu causando aí o seu dano em área, um araia chique causando dano em área, um seio divino que mandou os meteoros nele bem aleatório, um ike divino que depois que eliminou um aliado seu pulou lá no camus, cara, isso aí é muito interessante, tá? Então, ataque em área, ataque aleatório que pode ir no camus divino, além dele economizar, né? Tipo assim, ao invés de você estar sofrendo aquele dano, ele vai anular aquele dano do inimigo, ele ainda vai devolver aquele dano, lembrando, né, que ele também tem um limite de devolução do dano conforme o level da skill, né? No máximo aqui, 1600% de dano e, cara, é muito dano, né? Lembrando que isso daqui, obviamente, vai ser aplicado à defesa, mas ele nem me recorda alguém que causa aí 1600% de dano assim, né? Tipo, é um hada atacando 15 asas no mesmo alvo, é muito dano que é para acumular, é meio até um hada mais rápido que ele, né? Vai causar dano nele também. Então, cara, muito show. E agora nós vamos para o último motivo para investir no camus, que vai ser os parceiros. Quem são os parceiros que eu recomendo aí, que podem reforçar sua gameplay com o camus divino. Então tem essa lista aqui que eu apresentei para vocês, mais a Artemis. Então, a Artemis será interessante. Tem muitas comps lá na China que utilizam ele sem formação de gelo na comp do Tapinha. Então ele vai conseguir congelar 4 aí passivamente, como citei para vocês, 2 na rodada 1, né, e na rodada 2, que fica, na verdade, para congelar a rodada 2 e 3. Ele poderá usar o ataque base, então ele poderá congelar aí na rodada 2 e 3, até 4 alvos. Isso aí é bem interessante, beleza? Além daquele dano que ele pode devolver com ataques em área. Temos o Yoga Dourado, que ele consegue mandar a Cruz lá no camus para ele acumular ainda mais dano, você anular o dano do adversário, e ainda por cima devolver aquele dano. Tem o Yoga que eu já citei para vocês, que ele consegue aplicar o seu gelo, mas não apenas isso, se você tiver, né, o Yoga de Cisne Divino, ele começa a causar dano passivo toda vez que o inimigo for congelado também. Então, para quem não sabe, o Yoga Divino, toda vez que o inimigo é controlado, não apenas congelamento, mas a gente está falando de congelamento aqui, ele causa dano. Então, o camus divino congelou, ele vai causar um dano no inimigo. Se o Shunji Edomando está com alguém na corrente, ele vai causar um dano no inimigo, beleza? Então, isso aqui é muito bom. Reforça ainda mais o dano da formação de gelo e aumenta a aplicação de selo também. O camus também, ele aplica muito selo. Ele é o personagem que mais aplica selo de gelo. Então, as principais formações de gelo vai ter duplo camus, tá certo? E algumas devem ter o triplo S, que eu falo triplo S, que é Yoga, camus e camus, beleza? Aqui, o Cisne Negro e o Cisne A, eles vão ficar mais obsoletos. Dá para utilizar para você prolongar ainda mais o congelamento. Então, você coloca lá o gelo divino, ele pode colocar o gelo negro também, que fica bem aleatório. Dá para você fazer um loop eterno, mas acho desnecessário, porque até mesmo vai ficar com muito personagem, com pouco dano. O Yoga de Cisne Classe A, ele também tem um problema, que ele, ao congelar todo mundo, ele cancela todos os selos. E se ele cancela todos os selos, o que acontece? O nosso amigo camus divino não vai conseguir congelar ninguém. Eu pensei em usar uma estratégia de puxar o Ish com ele, ele congela todo mundo, todo mundo vai perdendo a vez, e o camus normal vai aplicando selo de gelo normal, e depois o camus divino pode tentar congelar alguém, mas eu não consegui ainda manjar uma sinergia. Se você conseguiu pensar em alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? O próximo aqui é o Shun. O Shun MM, quando ele está no Skiff de Gelo, ele é a mesma vibe do Borboletão, você pode dar um duplo turno para o camus, ele não vai ter um aumento de custo, então se você fazer um combinho de 5 de energia, você 1 de energia do, como fala aqui, do Shun, mais 4 de energia do camus, ele vai dar 2 ataques em área, podendo congelar muitos alvos aí, que tiveram selo de gelo. Eu uso isso direto lá no, usava, né? Quando fazia testes com o camus divino no servidor chinês. E por fim, temos o Aloni, que além de ser um DPS muito forte, ele também pode usar simbiose, essa simbiose, se o alvo for congelado, vai congelar também. E é legal, porque como você coloca muitos personagens que causam pouco dano, na formação de gelo, o Aloni pode ser uma boa opção, principalmente se ele marcar simbiose, é alguém que fica invisível também. Então, eu acho que tem uma sinergia bacana aí, o Aloni na formação de gelo, beleza? Essas aí foram todas as vantagens que eu consegui encontrar na formação de gelo, com o camus divino, ou sem o camus divino, tá? Referente a build, a gente vai falar agora, que ele, como não precisa de speed, eu recomendo vocês colocarem ataque cósmico, se você quiser uma build de dano, ou PV e defesa, e acerto de status, principalmente acerto de status, em todas as builds, tanto atacante quanto suporte, tá? Mas aqui é indiferente, você vê aí, que se você vai querer dano ou defesa, aqui, é dano ou suporte, né? Aqui você vai colocar, de preferência, ceia, né? Senão vai querer speed, e o máximo de acerto de status, é a minha recomendação. Aqui também, dá pra colocar o Lotus e carta, fica aí a seu critério, mas eu acho que Lotus pode ser mais interessante, eu não me recordo agora, qual que dá mais acerto de status aqui, aqui dá mais 13%, e dá speed, né? Isso aí já é um problema. Aqui vai dar também 13%, pelo que parece, vão, esse cosmo horrível, é, melhor aqui é a carta pra ele, tá certo? E vai dar resistência de status, que é inútil, mas, é mais inútil ainda a speed, como já citei pra vocês. Referente ao lendário, você pode usar várias builds aqui, mas, se for pra dano, a galera gosta de utilizar muito, é, a víbora, você pode tentar a fluxa, já que ele é lento também, e a partir da rodada 3, ele poderá tancar, lembrando que ele poderá ativar a fluxa, né? No seu esquifo de gelo, se eu não me engano. Mas, você pode usar fada, mandala, fica aí, mandala não que é pai, porque tem speed, mas, fica a seu critério aí, o que você vai querer usar nele, dente de dragão, armador de efesto, ele tem tanto build de dano, quanto build de suporte, beleza? Mas, acerto de status, é universal, você quer ele pra congelar, precisa de acerto de status, 100%, pelo menos aí, a média, beleza? Agora, eu vou falar pra vocês, os counters, as desvantagens, que eu vi no campus divino, mas antes, espero que vocês estejam curtindo a live do vídeo, pra deixar aquela moral, com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, hoje ainda é a Black Friday, né? Então, aproveita que no momento, se você for comprar alguma coisa, e for na Amazon, usar o link, já associado aí na descrição, pra você, dar uma moral, com uma comissãozinha aí, para o NEM, ou não vai ter alteração no preço final, né? Você só vai pedir que a Amazon faça uma doação aí, pra mim, beleza? Referente aos counters, temos aqui, esses personagens que eu citei aqui, Artemis, embora ela seja uma parceira, ela é uma counter também, se você usar no Camus, ele já vai sair do skiff de gelo, muito roubado isso, então, dá pra você já dar kill no Camus, com seus personagens rápidos, de boa, na roda da 1, você usa lá uma exclamação de Athena, principalmente na build de sangramento, e tchau, Camus divino, temos aí o Death Tool, o Death Tool, ele vai aplicar o silêncio, depois que o Camus divino sair, do seu skiff de gelo, ou seja, ele vai ter o seu silêncio, ele não vai poder usar a skill 2, somente a skill base, ou ele vai tentar, aquela resistência de status, pro caixão, Saori, é mais por causa da sua passiva, da resistência de status, e vai prejudicar aí, o congenamento do seu time, o Aldebaran, ele vai tirar a alma dele, mesmo no skiff de gelo, e o inimigo poderá causar dano, no seu Camus, tá certo, o Boletão, além dele ser imune, ele também, poderá dar a resistência de status, né, nos aliados laterais, e é muita resistência de status, que ele dá, resistência de habilidade, das aliadas, em 180%, isso é muita coisa, muita coisa, pelo menos no level 5, né, muitos jogadores não tem aqui no level 5, mas, é muita resistência de status, que o mil dá também, personagens de imune, como é, o Boletão, o Lune, e a Saori, além do Tanatos, que sai do congelamento, vão ser também, personagens que irão incomodar, o Lune, como já dito, ele consegue purificar, aqui no informa, né, que mais eu fiz o teste, ele descongelou, a menos que tenha alguma atualização, aí do Camus, posteriormente, ou, aqui no texto do, nosso amigão, que deveria atualizar aqui também, né, porque quem não fala, gelo divino, somente o gelo negro, e ainda tem mais galera, temos esses personagens aqui, que poderão, incomodar ele, tá certo, o Ophel, que vai causar dano, depois que ele agir, isso aí é bem chato, tem o Tanatos com o olho, que vai explodir ele, sempre quando ele sair do skip de gelo, teremos o, qualquer personagem que purifica, como o Araashic, o Shun Divino, atualmente, eles conseguem, cancelar o selo de gelo, né, eles não, como fala, eles não purificam o gelo divino, mas, eles conseguem, eles conseguem purificar, tanto a geada, né, que é aquele congelamento no pé, quanto o selo de gelo, em cima do personagem, então, o Araashic vai purificar 3, por rodada, e o Shun Divino, consegue selecionar, quem ele vai purificar, o Caim, ele também consegue, aplicar a outra dimensão, né, os selos deles, no Camus, então, o Camus sai do skip de gelo, e aí, pula a vez dele, podendo ser, uma anulação, mas é a partir da rodada 2, normalmente, que o Caim pode fazer isso, mais fácil, tá, personagens que jogam, depois do Camus Divino, também, poderá eliminar ele, ou controlar ele, a partir da rodada 2, igual um Gek, um Shun de Andromeda, poderá controlar ele, a partir da rodada 2, né, que ele não vai entrar no skip de gelo, mais, e o Milo, Afrodite, por exemplo, até mesmo, o Saga Maligno, podendo dar o seu ataque final, né, porque já deve ter pulado o Anx, e chegar a vez do Camus Divino, poderá acertar, também, o Camus Divino, dando uma kill nele, na rodada 1 e 2, ah, eu tô enfrentando muito Camus Divino, começa aí, o Milo Divino, talvez, muito lento, um Afrodite, pode ser uma opção, beleza? E outra desvantagem, que o nosso amigo, tem além dos inimigos, imune, além dos inimigos que purifica, além do Lune, também, e ainda temos, a redução da sua efetividade, a partir da rodada 3, já que ele vai perder o efeito, das suas duas passivas, na rodada 3, né, que essas passivas aqui, ele só ativa na rodada 1 e 2, rodada 1 e 2, então, ele começa muito monstro, aplicando muitos controles, mas depois, ele vai perdendo a sua efetividade, ficando aí, somente com o seu ataque em área, e você cruzando os dedos, para que ele acerte o status, do Gelo Divino. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas, isso foi tudo, que eu consegui pegar aí, de vantagens, desvantagens, para compartilhar com vocês, com o Camus Divino, eu espero que vocês tenham curtido, a vibe do personagem, vamos ver como ele vai se dar aqui, no Meta do Global, que no chinês, eles estão usando ele muito, vocês podem ver, é personagens aí, que, às vezes aparece, às vezes não, mas, como ele é um personagem, que poderá controlar muitos inimigos, talvez, o Meta possa ficar bem favorável, com ele aí, vai incomodar bastante, com o CR do Borboletão, porque, o Borboletão, além dele ser imune, ele vai deixar praticamente, dois imunes também, né, porque é muito difícil, controlar, quem está do lado, do Borboletão, e dá para fazer, alguns times, Calter de congelamento, aí, quando o CR do Borboletão chegar, mas, já dá para jogar com ele, atualmente, inclusive, já tem, a gameplay do CR, que eu postei ontem, galera, se vocês não viram também, vou deixar, aí, nos cards, para vocês verem, tanto, o Borboletão, em ação, cara, ele está bem interessante, e também, o Gestalt, se você quiser, esquipar o Camus Divino, pensando aí, o Gestalt vai valer a pena, tem um pouquinho, da gameplay dele lá, nos Dueros Sagrados, lembrando, que ainda, pode ter, uma alteração, quando ele for lançado, no banner, beleza, então, é isso, eu vou ficando por aqui, para mais vídeos, que vocês estão ligados, vai ter esses, que eu citei agora, nos cards, esses aí na tela, valeu e fui!